... lá no Corinthians, que também tá um quiprocó com Emerson Sheik, que parece que não vai mais continuar por lá. O Guerreiro a gente já nem fala mais, né, que também já virou uma novela. Quais são as novidades por alto? É, na verdade a gente, no Corinthians, se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê lá o Corinthians líder isolado, único, 100% de aproveitamento e financeira que pode determinar a saída de vários jogadores. Como você falou, o Emerson Sheik não deve ter o contrato renovado, o Guerreiro pede uma fortuna, quando o Corinthians não tem, nesse momento, condições de pagar. E outros jogadores estão muito perto de deixar o Corinthians. O Petros tem uma proposta do Flamengo, espera-se uma proposta pelo Gil no meio do ano vinda da Europa, que resolveria boa parte dos problemas. E o Matheus Cassini, jogador das categorias de base do Corinthians, que sequer chegou a jogar no time profissional, tem 19 anos, foi um dos destaques do time na Copa São Paulo de Juniores, está muito perto de ser negociado com o Palermo da Itália por 3 milhões de reais. O Corinthians tentando arrumar uma maneira de diminuir esse prejuízo que ele vem tendo mês a mês. Outros dois jogadores que podem sair, o Luciano e o Romero, que não tem tido muito espaço na equipe. Aí tem outros casos, como o Christian, como o Wagner Love, que ganham muito dinheiro, mas estão na reserva. Só que o Wagner Love, se sair o Guerreiro, não pode deixar o elenco. Então, o problema é uma situação complicada. O Corinthians hoje é líder do Campeonato Brasileiro, e na entrevista coletiva ontem, o Cassio falou exatamente sobre isso. O time hoje, o elenco hoje, tem condições de brigar pelo título de campeão. Mas se acontecerem mesmo todas essas perdas, vai ficar complicado ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, problemas de lesões, suspensões, e se tu acaba perdendo jogadores, jogadores dessa qualidade que a gente pode perder, eu acho que, de repente, automaticamente enfraquece, porque diminui a qualidade. Mas é uma coisa que já não cabe a nós, não cabe a eu. Eu gosto de todo mundo aqui, eu me dou bem com todo mundo, e espero que fique todo mundo, mas aí já entra uma parte, que é uma parte de finanças do Corinthians, aí já não cabe a mim, eu também nem quero me meter nesse tipo de situação. Porque é muito fácil ser um grupo unido na hora da vitória, na hora dos títulos, isso é fácil também. Mas na hora da derrota, a gente se vê muito unido, muito próximo, acho que esse é o primeiro passo. E aqui no Corinthians é ganhar, né? Temos que ganhar, vitória vai trazer tranquilidade, aqui não tem um meio termo, ou tá mais ou menos, ou tá bom ou tá ruim. Então, acho que pra trazer a tranquilidade, e acho que as manifestações acabaram com vitórias, tentando jogar bem e ganhando pro time ficar melhor. Isso aí, né? O que resta agora é focar no brasileiro mesmo. Então, joga contra o Fluminense no final de semana. Isso aí.